Música Depois de um final de semana chuvoso em parte do estado, a semana iniciou com tempo seco e altas temperaturas na maior parte do Rio Grande do Sul. A máxima chegou aos 30 graus e 6 décimos em Iraí. Aqui na capital, os termômetros registraram 28 graus nesta segunda-feira. E agora vamos à previsão do tempo para saber como vai ser a terça-feira. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom amanhã, o predomínio de ar seco garante um dia de tempo bom e temperaturas elevadas em todo o Rio Grande do Sul. Apenas no extremo norte, o céu fica parcialmente nublado. A terça-feira vai ser de variação de nuvens na região metropolitana. Os termômetros marcam 26 graus em Porto Alegre. Em Rio Grande, no litoral sul, o dia é ensolarado. Mínima de 13 graus. Aumento de nebulosidade na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, faz 24 graus à tarde. E o sol brilha no centro do estado e também na fronteira oeste. Máxima de 27 graus em Santa Maria e de 29 graus em Itaqui. Uma consulta pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai definir a criação de nova unidade de conservação em Porto Alegre, o Refúgio da Vida Silvestre. Esta área de 54 hectares na Estrada das Quirinas, no bairro Lamy, é uma das novas unidades de conservação da natureza, protegidas pelo poder público em Porto Alegre. O terreno foi adquirido pela Prefeitura há dois meses e conta com diversas espécies da fauna e flora brasileiras. É um grande remanescente de Mata Atlântica, de Porto Alegre. Tem áreas também no topo de campo, com muitas espécies endêmicas ameaçadas, inclusive espécies novas para a ciência. E também animais. É um grande local de bugios ruivos, que são animais ameaçados de extinção. O Executivo espera agora o resultado da consulta pública para conhecer a opinião da sociedade sobre o Refúgio da Vida Silvestre e pôr em prática a construção do local. Com o uso restrito, o refúgio será usado para a pesquisa científica, atividades de educação ambiental, ecoturismo e caminhadas. São áreas que têm uso mais restrito. Elas podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. Essa aqui, nos casos, seria de proteção integral, onde o uso é regulado, permitido atividades como churrasco, acampamento, como é em outros parques. A proposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é criar em uma área de 15 mil hectares, na zona sul de Porto Alegre, um mosaico de unidades de conservação. Fazem parte dessas unidades o Refúgio da Vida Silvestre, a Reserva do Lami, duas reservas particulares e três aldeias indígenas, além de uma área de proteção ambiental. Depois do resultado da consulta pública, será estabelecido o cronograma de ações para a criação do Refúgio da Vida Silvestre. A previsão é que o local esteja concluído até 2015. Nós já começamos a trabalhar nos projetos de construção da sede, equipar a unidade, fazer todo o estudo do manejo, que vai ser o regramento de utilização desse local. A consulta pública sobre Refúgio da Vida Silvestre vai até o dia 30 deste mês. Quem quiser participar, é só acessar o site www.portoalegre.rs.gov.br. O Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, em parceria com o Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais da URGS, realiza a partir de hoje, até o próximo dia 16, o ciclo de palestras Revoluções Coloridas, Golpes do Século XXI. Revolução Colorida. A ciência política usa esta expressão para o que vem ocorrendo nas últimas décadas em todo o mundo. No Brasil, nós tivemos algo que precedeu a Revolução Colorida, que foi o movimento dos caras pintadas. Digamos que foi um laboratório onde a mídia consegue, através de um movimento mais ou menos ensaiado, se consegue derrubar um presidente. No Brasil, se temia que estes movimentos que estão na rua pudessem se transformar numa revolução de cores. Mas as revoluções de cores são mais organizadas. Elas não têm black blocs. Elas têm que ser pacíficas, inclusive, para cooptar a maior parte da população possível. Elas têm que aparecer como algo tranquilo, que não ataque, que não ofenda. Acho que houve uma tentativa de Revolução Colorida no Brasil. E ela foi orientada, vamos dizer assim, a partir de ideias, que são ideias da pós-modernidade. É um mundo que não tem mais polarização política claramente identificada. O objetivo dessas lutas, elas são sempre muito confusas, exceto para quem as desencadeia. E para tentar saber quem é que desencadeia, é só ver quem é o alvo disso aí. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. E no Jornal da TVE Notícias.